Foi o André Fabiano. Continue mandando sua mensagem aqui no 991869070, é o nosso WhatsApp. Agora a gente vai falar da final do Campeonato Paulista, que aconteceu o primeiro jogo ontem. Bota o indo do Tricolor. Ontem, nesse primeiro jogo da final entre São Paulo e Palmeiras, o Tricolor venceu por 3x1. O resultado até é surpreendente, pelo que tem apresentado o Palmeiras durante a competição. Com dois gols do Caleri e um do Pablo Maio, São Paulo abriu boa vantagem na disputa pelo título paulista. O técnico Rogério Senne disse que a vantagem não é tão grande assim, né Senne? Boa noite, eu acho que não é uma vantagem tão larga assim, se tratando de uma equipe tão qualificada quanto o Palmeiras. Se fosse um jogo comum contra uma equipe normal, eu até consideraria uma vantagem boa. Quando você tem um adversário tão bom do outro lado, que vai jogar também com o apoio da sua torcida no seu estádio, né? Essa vantagem diminui bastante. Mas eu fico feliz pela maneira como construímos o jogo, triste pelo gol que nós sofremos. Eu acho que o 3x0, ele nos deixava numa situação mais confortável. Mas se você vendesse para alguém um 3x1 antes do jogo, você compraria. Então, né, não podemos também reclamar, se você fechasse um contrato antes do jogo, você pegava. Então, nós temos que agora nos concentrarmos para fazer um bom jogo. Eu acho que esse é um jogo de muita concentração, de muito físico, como a gente sempre, acho que tem batido nessa tecla, nesse campeonato. E que a gente possa fazer por merecer, nesse segundo jogo, levar o título, trazer o título aqui para o Morumbi, se a gente for merecedor. Já me deu saudades das noites de quarta-feira, seja elas de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, ou mesmo de Campeonato Paulista. Mas a atmosfera que seca esse estádio é uma coisa linda demais. Eu não sei, quanto hoje? 60 mil pessoas no Morumbi, cara, isso não tem preço. Falei para eles antes do jogo, quando subirem a escada, olhem bem para cima, porque é um presente na vida de um atleta. O cara que sobe essas escadas em noite de quarta-feira com 60 mil pessoas, ele se torna uma pessoa diferente. O cara que tem a oportunidade de jogar um jogo desse tamanho, com uma torcida como essa, ele se torna um ser humano diferente. E tem que aproveitar, porque é curto, passa rápido. E é um prazer sempre poder subir as escadas desse vestiário, adentrar o campo com um espetáculo do tamanho que foi feito hoje. Está aí, portanto, o Rogério Sene falando do espetáculo ontem à noite. Realmente foi bonito, viu? A abertura da festa que foi feita no Morumbi foi muito bacana mesmo. Agora, um detalhe importante, para quem está nos 99,1% no aplicativo, não tem como ver. Mas quem está no YouTube até viu aí, né? O Rogério Sene sorridente, cara. É, até sorriu, né? É, que coisa. É difícil a gente ver o Rogério Sene, assim, expor um sorriso, né? Mas ontem ele conseguiu, também com a vitória 3-1 sobre o Palmeiras, mas tem que manter a vantagem. Como ele falou, não é grande a vantagem com o time do Palmeiras que tem pela frente aí. Bota o índio do Verdão, então. Então, vamos falar do outro lado, né? O outro lado é verde. E esse lado verde da decisão e essa derrota deixou os torcedores assustados com o placar. Para o técnico Abel Ferreiro, São Paulo foi superior somente no segundo tempo. Eu não achei isso, não, viu? Ele criticou o VAR pelo pênalti marcado em favor do Tricolor e do não marcado para o Palmeiras. Fala, Abel. Primeira parte, um bom jogo. O jogo ataca uma equipa, ataca outra. Nós criamos duas oportunidades, uma pelo Veiga e outra pelo Rony. O nosso adversário meteu uma bola no posto, na traba, o São Paulo. Um bom jogo, um jogo bonito. Até ao lance em que o árbitro ajuizou muito bem. Está bem colocado. Está a dois metros do lance. Ajuizou muito bem o lance. Mas depois eu não percebi alguém, e pelo menos das regras que eu leio, eu não sou o árbitro, mas das regras que eu leio, diz que o VAR só deve intervir em caso de algo muito flagrante. Ou seja, se é dúvida, prevalece a decisão do árbitro. Portanto, o árbitro decidiu bem aí. Infelizmente, acho que ele não teve coragem para continuar com a sua decisão. Não. E eu vi bem, eu estava bem posicionado. O Rocha tinha a mão aqui. E foi duro. Foi um golpe duro. Onde não merecíamos. E onde foi um erro. E que aí condiciona. Um erro que nós não controlamos, mas que pode acontecer. Os árbitros erram como erram os treinadores. E erram como erram os jogadores. E depois, na segunda parte, eu tenho que reconhecer que não entrámos da forma que queríamos. E depois o nosso adversário, numa bola parada, num canto. Há dois ressaltos. O ressalto do primeiro bloqueio do cruzamento da esquerda para a direita. Depois, a forma como bate, bate no Murilo e passa por cima do Everton. É um golo muito feliz. E o 2-0 ali, deitou-nos ali um bocadinho abaixo. A verdade é que, na segunda parte, o São Paulo foi melhor. Foi melhor. Nós, sobretudo a nível do passe, não tivemos tão criativos e assertivos. Falhámos alguns passes sem pressão. E não tivemos tão algumas recepções. E nós costumamos a estar mais criativos, sobretudo aí, a nível do passe. E não tivemos. E depois, mais um canto. Um desvio ao primeiro posto. E o nosso adversário acabou por fazer três golos de sequências, de bola parada. A verdade é que nós, na primeira parte, jogámos melhor e não fizemos golo. E na segunda parte, não jogámos tão bem. E acabámos por fazer o 3-1, que nos mete na discussão pelo título. É, tá aí, portanto, o Abel Ferreira, né? Dizendo que o São Paulo jogou melhor somente na segunda etapa. Eu acho que o São Paulo amassou o Palmeiras durante os 90 minutos. E até o Guarizo, né? Que tem o coração verde. Olha, por falar em Guarizo, né? Tá chegando aí. Até o Guarizo falou que o Palmeiras jogou abaixo do São Paulo durante os 90 minutos. Mas será que ele já nos ouve? Já está nos ouvindo.